Tá afastado do cinema há anos devido a acusações de canibalismo e abuso sexual de mulheres. Ah, pelo amor de Deus, conta pra gente. Sim, isso daí tá dando pra falar também. Olha, Tibete, não sei se você já ouviu falar sobre ele, tá? Esse ator é o Armie Hammer. Ele estará de volta à indústria do cinema após três anos afastado. Ele ficou conhecido por filmes como A Rede Social, de 2010, Espelho, Espelho Meu, de 2012 e Me Chame Pelo Seu Nome, de 2017. Durante uma participação em um podcast, a mãe dele afirmou, abre aspas, liguei para ele e disse, o que você gostaria de ganhar de presente de aniversário este ano? Ele respondeu, não sei, talvez dinheiro, tanto faz. Eu falei, acho que vou te dar uma vasectomia. Segundo informações da revista Ken, em janeiro de 2021, o ator foi apontado como responsável por enviar mensagens explícitas para diversas mulheres com conteúdo sexual e violento, mencionando fantasias com estupro, mutilação e até canibalismo. Ele também foi acusado de abuso, admitiu ter enviado as mensagens, mas negou todas as acusações de assédio sexual. Que coisa ele tá parada, hein? Meu Deus, gente, que predador. Canibalismo é quem come gente? Exatamente. Exatamente. Com o garfinho aí e faca. Canibalismo, então, é quem come gente, ser humano. Mas é igual aquele desenho de índio que põe aqui, que põe aqui, que põe aqui, caldeirão assim, cozinha a pessoa. Aquele caso aqui no Brasil, que é aquele... Você viu um desenho assim, Michel Miyake? Um casal fazer coxinha. Empadinha. Empadinha, coxinha. De gente. De gente. Com os meus pais.